Localizada na região noroeste do Paraná, Maringá tem hoje 454.146 habitantes, de acordo com o último censo do IBGE. Planejada e de urbanização recente, a cidade se destaca pela presença marcante da natureza. Além de suas áreas verdes espalhadas por praças, parques e áreas de preservação ambiental, o colorido das flores ao longo do ano ajuda a deixar o cenário ainda mais encantador. Em 2022, a cidade foi reconhecida pela ONU como Cidade Árvore do Mundo e, recentemente, recebeu um outro título. Maringá, mais uma vez, performa muito bem na avaliação de cidade. Diversos são os títulos, diversos são as empresas, consultorias, que fazem a avaliação das cidades. Maringá sempre está, entre as 25 principais, em diferentes métodos. E esta pesquisa, a marca estrela, foi desenvolvida por uma consultoria internacional, Blue Consulting, que desenvolveu no Brasil, então, pela primeira vez, uma avaliação dos 100 maiores municípios dentro do viés marca. Então, a marca Maringá, o que ela representa na população, nas pessoas, e isso vai ter um reflexo muito gigantesco nos negócios, na qualidade de vida das pessoas, de uma forma em geral, tudo que está na complexidade de uma cidade. De acordo com o ranking, quando se fala de melhor lugar para visitar, morar e investir dentre as 100 cidades mais populosas do interior do Brasil, Maringá ocupa a sexta posição e a primeira dentre as cidades do sul do país. A pesquisa é vista como um indicador de desenvolvimento para o município. Nos últimos 12 anos, Maringá cresceu 27%. São quase 100 mil pessoas que vieram para a nossa cidade. Então, a gente analisa quem são essas pessoas, de onde vieram, e um dos principais fatores que buscam da nossa cidade é a qualidade de vida, é a qualidade do ensino, é a mobilidade, é a qualidade de disposição na questão gastronômica. Então, são situações que fazem com que a marca Maringá esteja presente em diferentes lugares do Brasil, chamando a atenção dessas pessoas e atraindo esses olhares para a nossa cidade. Maringá. 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 O que é isso?